A criança, uma menina de um ano e três meses, teria sido esquecida pelo pai no banco de trás do carro. Segundo informações da polícia, o economista que não teve o nome divulgado chegou ao escritório no Jardim dos Estados por volta da uma da tarde. Só quando saiu, cinco horas depois, ele se deu conta de que a filha estava no veículo, já em estado de saúde considerado grave.